Olá! Será que tem bruxismo por aí? Você tem rangido o dente, aquela dor na mandíbula? Hoje eu trouxe uma bruxinha do bem para ajudar a gente com o bruxismo e como aliviar. Então vamos ver? Rangir os dentes, essa dor na mandíbula, apertado, né? Se você está sofrendo com isso, vem comigo que hoje a gente vai ter um caminho para você ter uma articulação temporomandibular mais funcional e sem dor. A gente vai fazer automassagem e mais uma técnica que além de aliviar a dor, vai te ajudar a dormir mais fácil. Importante eu trazer para você que na população mundial cerca de 30% das pessoas sofrem com bruxismo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E no Brasil, dados oficiais apontam que o problema atinge 40% da população. Um estudo da Unicamp mostrou que 69% de quem tem esse problema são as mulheres. E o curioso é que 37% delas que tem ATM dolorida ou bruxismo também roem as unhas. E sabe o que isso significa? Que existem causas emocionais bem atreladas, sendo o mais comum o estresse, a ansiedade e tensões. E ainda que o bruxismo seja um transtorno não tão perigoso, mas ele pode causar lesões dentárias permanentes se não for tratado. E a gente tem mais uma questão que acontece quando a gente tem o bruxismo, que a gente quer trabalhar só na nossa boca. Existe um incômodo forte, as pessoas acabam recorrendo a medicações e ao uso excessivo de remédios. E hoje, uma coisa que eu quero trazer para refletir também são aqueles protetores bucais. Então, é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. E nós temos, então, um caminho convencional de tratar e podemos olhar um tratamento mais integral. Quando a gente vai nesse caminho, a gente pensa, tem o bruxismo, estou arranjando os dentes. Então, hoje é muito comum as pessoas usarem aquele protetor. Ah, porque vai evitar que você pressione e quebre os dentes. Que é importante, você pode usar. Mas você está atuando na causa do bruxismo? No que está gerando essa dor na ATM? Quando a gente fala disso, trazendo para vocês um olhar mais integral, essa articulação e o ranger de dentes, sempre tem algo emocional que está junto. Porque a gente não funciona com isso separado. Então, no nosso corpo, quando a gente está apertando o dente, eu costumo trabalhar muito com as pessoas como está a relação delas com a raiva. Geralmente, é um sentimento muito comum de se expressar através do bruxismo nas pessoas que não conseguem contactar a raiva ou acham que a raiva é errada, vai prejudicar a vida. Então, esse é um caminho inteligente que o nosso corpo tem de mostrar que alguma coisa não está sendo expressa ou algum limite que eu preciso dar e eu não estou conseguindo dar. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto muito interessante do bruxismo, num olhar da psicologia, a gente vai ter uma ligação com a emancipação. O meu desejo de me emancipar. A gente teria que aprofundar muito aqui, por isso que a gente vai criando um caminho juntos para vocês irem aprofundando todo esse conhecimento entre o seu corpo físico e as emoções e como um está relacionado ao outro. Então, na emancipação, a gente tem uma fase na nossa história, que é a fase oral, em que a gente está mamando, está descobrindo o mundo pela boca. Todo prazer, ele é oral. E dependendo de como a gente vivenciou essa fase, a gente vai ter um tipo de relação com independência, com autonomia. Então, muitas vezes, os distúrbios de ATM podem estar falando disso também. E aí é que é só uma pitadinha para você, para você começar a olhar para isso e ver como está na sua vida, a sua relação com a raiva e a sua relação com a autonomia, com emancipação. Então, esses são temas para mim que aparecem muito na ATM e que sim, a gente já pode começar a aliviar agora. Então, eu preciso só dizer para você que dentro da minha trajetória e quando eu trago isso, eu vejo sempre nos comentários. Então, deixa aqui para mim nos comentários o que vem para você quando eu trago essas duas situações ligadas a nossa articulação temporomandibular, né? E que as pessoas ficam muito curiosas. Kelly, mas esse lado da emoção, como que é? Então, dizer para você que o método que eu trago, como eu desenvolvi esse método, foi uma busca muito particular. E é importante você entender. Isso não é uma coisa que eu coletei de um lugar e do outro. Além de eu ter aprofundado muito meus estudos, eu mergulho muito nesses temas. Então, depois de toda uma trajetória como fisioterapeuta, onde eu ouvia mesmo, se a pessoa tem um problema emocional, vai para o psicólogo, não é comigo. E eu falava, poxa, mas eu já fico curiosa. A pessoa está com uma crise, ela está com uma dor, o que ela está vivendo? Como é o momento dela? E com esse inconformismo da gente se ver tão separado, então eu fiz uma busca muito profunda, com diversas formações para aprender como a gente desenvolve saúde. E uma das coisas muito importantes, um pilar nesse processo que eu trago para você, é você poder usar o seu corpo. Não é uma coisa que você vai fazer uma técnica e você precisa de um equipamento, você precisa de uma substância, você precisa ir buscar alguma coisa. Você vive em si, ano, aqui e agora, trabalhando de uma forma integral o que você sente com o seu corpo físico. E eu falo, parece tão simples quando eu falo, mas é uma trajetória, é um caminho. Por isso que eu desenvolvi um método, onde a gente tem um passo a passo em que você vai incluindo os movimentos suaves do método Feldenkrais, com todo um conhecimento de aromaterapia, com todo um conhecimento de psicossomática, com todo um mestrado em psicosociologia e por aí vão diversas formações onde a gente pode verdadeiramente se observar sobre a perspectiva da saúde, acolher as nossas dores para poder transformar. Tudo que pode existir, a gente pode enxergar, a gente consegue ver e sentir, a gente consegue transformar. Então, muitas dores físicas que a gente tem e vive como se a gente fosse ser refém delas, elas só estão precisando de uma escuta. Agora, existe sim um passo a passo e um caminho para você se apropriar disso, para você poder cuidar dessas emoções atuando na causa das dores que você está sentindo hoje. Então, isso só para ampliar um pouquinho a sua visão sobre isso e a gente vai agora, nós vamos realizar duas práticas para você já começar a sentir uma melhora no bruxismo, nessa coisa do dente apertado e que a gente vai fazer isso assim, usando o nosso corpo do jeitinho que a gente está agora. O primeiro ponto vai ser uma automassagem que eu vou te convidar, a gente tem uma conexão de um músculo aqui chamado temporal com o masseter. Então, aqui tem um circuito muscular e facial que fica muito tenso e geralmente à noite a gente range. Então, já começa nessa tensão aqui. A gente falou lá do vínculo com o ruê-unha, com o bruxismo, com certeza está ligado a estresse e ansiedade. Então, a gente vai, antes de dormir, se você puder fazer essa prática, vai ser maravilhoso. Então, você vai pegar a ponta dos dedos assim e você vai fazer um movimento circular no seu temporal, que é essa musculatura que se conecta aqui na cabeça. É aquele músculo quando a gente tem dor de cabeça que a gente aperta e parece que alivia, sabe? É aquele músculo. Então, fazendo um movimento circular e esse músculo, ele tem uma fáscia que vai conectando essa região da nossa cabeça com a ATM, que é o músculo macéper que chega aqui na lateral. Então, você vai fazer um movimento agora de cima para baixo, devagarzinho, deslizando a mão. Então, vamos lá. Vem lá do temporal e uma pressão suave, tá? Não é apertar demais, mas uma pressão suave deslizando até embaixo. Pode deixar chegar aqui no finalzinho da sua mandíbula. Você vai passar pela articulação aqui na lateral, já soltando as fáscias ali. Pode pegar aqui da testa também, soltando um pouquinho a tensão da testa. Maxilar solto, a respiração livre. Então, tenha esse tempinho para essa automassagem. E aí, a gente vai fazer o movimento circulares. articulares, eu gosto muito de dedilhar essa região. É a articulação temporomandibular, junto com o macéter aqui, que é a musculatura da mastigação que faz a gente trancar o dente. E aí, pode fazer o circulozinho, massagear, maxilar solto, a respiração livre. e aí, pode parar. Faz uma pausa, fecha os seus olhos e observa. Percebe como fica o seu rosto? Eu vou te pedir para algumas vezes abrir e fechar a boca, observando a qualidade desse movimento. como é abrir e fechar a boca depois de fazer isso. E a gente vai fazer um movimento com essa articulação para lubrificar, para liberar um pouquinho o local também. Então, a gente vai colocar o nosso dedo indicador aqui embaixo do queixo e vai levar a mandíbula para frente e para trás. Para frente e para trás. Para frente. E lembrando que é com suavidade. Se você tem uma tendência a luxar essa articulação, você não vai fazer um movimento forte para frente. Você vai. para frente e para trás. Mais um pouquinho. Pode parar. Faz uma pausa. Nessa pausa, observa um pouquinho o seu rosto. Quando a gente fala de articulação temporomandibular, a gente tem que falar das fáceas, que é esse tecido. Ele é um tecido de revestimento que está presente em todo o nosso corpo e não adianta só querer alongar a musculatura, forçar os músculos. Ele é um tipo de tecido que ele funciona muito bem com movimentos suaves, movimentos devagar. Ela se lubrifica e libera as articulações. Então, essas duas práticas que a gente fez hoje, além de te ajudar a arranjar menos os dentes, vai te ajudar a dormir melhor, a relaxar o excesso de tensão na cabeça. Você pode caprichar nessa massagem na cabeça, no couro cabeludo. E aí, eu vou te pedir para você colocar nos comentários para mim como foi fazer essa prática, o que você sentiu na hora da pausa e lembrar você que a gente tem um caminho, um passo a passo que você pode seguir para estar muito mais inteira ou muito mais inteira. Você não precisa viver com essa dor. Então, eu queria dizer para você que toda terça e quinta às nove da manhã a gente tem uma live ao vivo. Tem o link nos vídeos e na bio do Instagram do nosso e-book Sete Passos para Desligar a Dor que você pode baixar agora e já começar a se exercitar também. E eu te peço para deixar mesmo os comentários para mim que assim eu vou sentindo se o que eu estou trazendo está te ajudando. Além de te pedir para marcar alguém, convida alguém que tenha bruxismo, que fale para você que está com uma dor na ATM para vir se cuidar usando o próprio corpo. E hoje eu contei aqui com a nossa bruxinha do bem. Então, até a próxima. Uma boa noite para você. Espero que você pratique hoje e já veja os resultados. LEGENDAS PEDRO